A Assembleia de Deus em Belém, Templo Prainha, realizou um culto de ações de graças pelos 50 anos de fundação. A celebração de aniversário trouxe a participação do coral de mulheres e coreografias com os jovens e as crianças. Nós viemos do centenário há pouco tempo, nós estamos no cinquentenário aqui da Prainha, noite de festa, noite de muita alegria. E com certeza, nos 50 primeiros anos, nós tivemos muitas bênçãos de Deus, muitos obreiros. O pastor da Assembleia de Deus em Belém, Samuel Câmara, ministrou a palavra com o tema A Igreja Gloriosa. A cantora Cristina Mel participou do culto e cantou com as crianças. A programação de aniversário segue até este domingo, dia 30, com culto de celebração. A Igreja Gloriosa